Eu sempre tive vontade de construir coisas, quando eu entrei na faculdade, eu conversei com o professor Plácido, eu falei pra ele que eu ia construir um carro de TCC, ele até riu porque achou engraçado alguém construir um carro e não um carro em miniatura, mas obviamente, porque um carro é muito caro, eu fiquei pensando o que eu posso fazer, que também vai suprir essa vontade que eu tenho de construir as coisas, vai ficar uma coisa bem mais em conta, bem mais prática. Aí eu optei por fazer a moto. Olá, meu nome é Vitor Tadeu, o pessoal aqui na faculdade me conhece mais com o Tadeu, eu entrei em design de produto em 2012. O meu TCC é o Projeto Lebeu, é uma moto, o estilo Café Racer que eu customizei e eu fiz praticamente todas as peças dela à mão, assim como a pintura. Se vocês quiserem acompanhar meu TCC, ver o que eu fiz durante esse semestre, vocês podem vir aqui no dia 13, às 8h30 da noite, na sala 51. TCC, ver o que eu fiz durante esse semestre, vocês podem vir aqui no dia 13, às 8h30 da noite.